Música Aconteceu na manhã desta terça-feira, 7 de março, aqui na casa Miguel Lucas de Araújo, uma reunião extraordinária, onde foi apresentado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que recomenda a rejeição das contas do exercício 2013 do ex-prefeito de Itacoaritinga do Norte, Evilásio Araújo. O ex-prefeito não respeitou o limite de gastos com o pessoal, que é de 54%, e esse é um dos principais motivos para a rejeição das contas, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Durante a sessão, o vereador oposicionista Hélio de Novo aproveitou o uso da tribuna para criticar a administração do ex-prefeito. Em seguida, foi a vez do vereador de situação, Giovanni César, rebater as críticas de Hélio e sair em defesa de Evilásio. Não vou antecipar meu voto, mas com o mesmo policial que a pessoa jurou meia, quando se diz, aonde foi que o ex-prefeito infligiu a lei, que foi um percentual, que o limite é 74%, mas em uma prática, como na região de todos os prefeitos, e sempre travassado. É errado? É. Eu estou defendendo, porque já registrou, e também tinha uma responsabilidade a cumprir aqui na casa, que o presidente Heraldo sabe, é 70%, e graças a Deus a gente conseguiu entregar em 2015 com 62%, e graças a Deus em 2016 com 61%. Então a gente respeitou a lei fiscal, não estou aqui defendendo o ex-prefeito. Agora também não podemos atirar a pedra, porque o ex-prefeito passou do percentual. É uma prática por todos os prefeitos da região do Rio 1, que conseguiu manter, respeitar os 34%. Os vereadores oposicionistas Borges e Claudinho de Tonton, apoiaram o posicionamento do seu companheiro de bancada, e rebateram os argumentos de Giovanni. O ex-prefeito José Vigasco, as prestações de manda de detalhe a 2013, a 2012 que vai ser apresentada, pedindo para que a Câmara não aprova, porque não é só passando os 71% da lei fiscal, mas é muita coisa que tem naquelas páginasinha rosa e peste que ali está. O povo de Itacoariminha sabe, o povo de Itacoariminha vai saber, o desmanteiro que foi a ex-alimitação passada pelos oito anos que passou. Eu volto aqui à tribuna, para lembrar o velho do Giovanni, velho do que infringia a lei fiscal, foi muito grave. Se não fosse grave, o tribunal não estaria rejeitando as contas, mas que mais uma vez, aqui no relatório, está dizendo o seguinte, o pleno da Chacombo decidiu, por maioria de votos, pela emissão parecer prévio, recomendando a rejeição de poucas, uma vez que o município de Itacoariminha do Norte vinha descumprindo o limite de gastos do pessoal, deixando ele sido pela lei de responsabilidade fiscal, durante todos os exercícios, desde 2010, atingindo o percentual de 71% no final do exercício de 2013, quando o Márcio foi considerado grave a justificar a emissão parecer prévio, recomendando a remissão de contas do exercício de 2013. Então, realmente, é uma coisa muito grave. A gente vê que, desde 2010, a gestão do ex-prefeito veio para passar o limite, criando cadeira de corróleo e natural. Então, não podemos ignorar isso. Vamos, sim, analisar muita responsabilidade e, com certeza, votar como recomenda o Tribunal de Contas. As contas seguem agora para as comissões. Em seguida, elas voltam para a votação no plenário da Câmara de Vereadores, onde os parlamentares que se posicionarem contrários ao parecer do Tribunal devem apresentar argumentos convincentes para votar contra a recomendação do TCE. Essa é a terceira rejeição de contas sofrida pelo ex-prefeito Avilaço Araújo, que hoje ocupa a função de secretário de gestão pública na administração do prefeito Lero, um dos cargos mais importantes da atual administração.